Boa tarde, nossa aula é de língua portuguesa e a partir de agora está sendo gravada. No caderno de pauta dupla, nós vamos fazer um ditado, né? Mas antes nós vamos fazer a revisão com o Z pós-vocais, depois das vocais que vocês já aprenderam, que só é encontrar no final da palavrinha, né? Então, olha só, palavras com Z pós-vocais. Nós vamos ler por coluna, tá bom, crianças? Se alguma criança quiser abrir para ler a primeira coluna, pode ler, que é cartaz, xadrez, vamos lá, primeira coluna. Tem alguém que quer ler? Eu, sim! Eu, sim! Isabela, Isadora! Peraí, então vamos fazer assim, ó, Isadora, depois Juan, depois Isabela Reis, tá bom? Então, ó, Isadora, primeira coluna, Juan, segunda coluna, Isabela, terceira coluna. Tem mais alguém? Cartaz, cartaz, xadrez, juiz, ruz, feroz! Parabéns! Agora vamos lá, Juan! Jabuz, veloz, chafariz, timidez, papaz! Parabéns! Agora, Isabela Reis! Nariz, dez, arroz, mais cruz! Muito bom! Tem mais alguém que não lê o que quer ler? A quarta coluna? É o dia, Isabela Moraes! Vai lá, então, pode ler! Rapidez, felicidade, capaz, giz e avestruz! Tudo ok! Agora, você leu muito bem, parabéns, mas você pulou, era a quarta. Agora, tem alguém que quer ler a quarta? Voz, cuscuz... Então, deixa eu ler. Voz, cuscuz, matriz, tal vez, a patriz. Bom? Então, muito bem, parabéns pra vocês que leram, tá bom? Agora, embaixo tem uma frase. Vamos ler. Vocês daí, a tia Márcia daqui, todos juntos. As crianças estão brincando perto do chafariz. Vocês estão vendo aí as crianças brincando? O chafariz é uma fonte, parece que sai uma água de dentro, né? De uma água, tipo um... Quando a gente vai nesses parques, né? Que tem esses chafariz. Eles estão brincando perto do chafariz. Ok? Podemos começar nosso ditado? Sim! Então, vamos lá, hein? A gente vai amar! Preparados pra acertar tudo? Eu tô sempre preparada, tia Márcia! Eu acredito, eu acredito. Eu tô vendo o resultado de vocês, acredito mesmo, tenho certeza disso. Tá bom? Isso deixa a tia Márcia muito feliz. Eu sei. Vocês estão com vontade. Todos os dias eu vejo assim a vontade quando vocês entram na live. Então, isso é que é importante. Parabéns mesmo. Essa turminha tá assim de parabéns. Vamos lá, hein? Eu gosto muito de estudar! Isso aí, meu amor. Agora, vamos focar aqui nas palavrinhas pra ouvir e escrever, tá? A data. Depois, eu escrevo ditado de palavras. Agora, vamos lá, vamos lá. Data, 26 de 11 de 2020. Ditado de palavras. Eu já terminei de escrever. Ok, eu vou começar a ditar, porque já deu tempo mesmo de escrever, tá bom? Vamos lá. Palavrinha de número 1. Rapaz. 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 Repetindo rapidez. Número 3. Infeliz. Repetindo a número 3. Infeliz. Número 4. Arroz. Tia, pode repetir a palavrinha número 3? Infeliz. Número 3. Número 4. Arroz. Número 4. Arroz. Número 4. Arroz. Número 5. Capuzão. Número 5. Capuz. Número 5. Capuz. Número 5. Capuzão. Agora eu vou repetir de 1 a 5, tá? Para quem não deixou algum branco fazer. Vamos lá. Número 1, rapaz. Número 2, rapidez. Número 3, infeliz. Número 4, arroz. Número 5, capuz. Tudo bem até aí, turma? Tem alguém atrasado? Tia, repete outra vez para mim, por favor. Infeliz. Obrigada. Nada. Continuando. Palavrinha de número 6. Número 6, cartaz. Cartaz. Palavrinha de número 6. Cartaz. Cartaz. Palavrinha de número 7. Chá 3. Chá 3. Chá 3. Palavrinha de número 7. Chá 3. 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 Palavrinha de número 8. Feliz. Feliz. Eu acho que é. É feliz, tia? Feliz. Palavrinha de número 8. Feliz. Palavrinha de número 8. Feliz. Agora, palavrinha de número 9. Vé-los. Palavrinha de número 9. Vé-los. 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 Palavrinha de número 10. Luz. Palavrinha de número 10, luz. Palavrinha de número 11, timidez. 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 Agora eu vou repetir a palavrinha 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom? Então, 6, cartaz, 7, xadrez, 8, feliz, 9, veloz, 10, luz, 11, timidez. Ok? Vamos agora para a palavrinha de número 12. Aprendiz. 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 Número 12. Aprendiz. 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 juiz treze juiz treze juiz juiz quatorze avestruz avestruz quatorze avestruz quinze talvez quinze talvez talvez quatorze Quinze, talvez. Dezesseis, chafariz. Dezesseis, chafariz. Dezesseis, chafariz. Dezesseis, chafariz. Dezesseis, chafariz. Dezesseis, cus-cus. Dezesseis, cus-cus. Dezesseis, chafariz. Dezesseis, chafariz. Dezesseis, cus-cus. Dezesseis, chafariz. Dezoito, feroz. Dezenove, atriz. 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 Beatriz. Dezenove, atriz. Dois, rapidez. Dezenove, atriz. Doze, aprendiz. Dezenove, atriz. Dezenove, atriz. Dezenove, atriz. Agora, vamos lá, atriz. Dezenove, atriz. Dezenove, atriz. Dezenove, atriz. Atriz. Dezenove, atriz. Dezenove, atriz. Dezenove, atriz. Dezenove, atriz. Dezenove, atriz. Atriz. Dezenove, atriz. Atriz, atriz. Atriz. Atriz, atriz. 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 Agora de doze a vinte e dois. Vamos lá. Doze. Aprendiz. Treze. Juiz. Quatorze. Avestruz. Quinze. Talvez. Dezesseis. Chafariz. Dezesseis. Dezessete. Cuscus. Dezoito. Dezoito. Feroz. Dezenove. Atriz. Vinte. Cicatriz. Beatriz. Vinte e um. Dez. Vinte e dois. Beatriz. Ok, turma? Sim. Grande abraço e até a próxima. Cale. Póxima. Cale. Cale.